As reformas trabalhista e previdenciária estão no ponto alto da discussão. Diante disso, em Parnaíba foi iniciada na manhã desta sexta-feira uma manifestação em frente à Eletrobras Distribuição Piauí contra a postura do governo frente às possíveis mudanças no direito dos trabalhadores. A manifestação foi articulada pela Regional do Sindicato dos Urbanitários em Parnaíba. A Eletrobras está parada a nível nacional, hoje 30, com relação a essas mudanças no trabalhista, previdenciária, que é uma mudança que prejudica muito os trabalhadores no Brasil. Grandes conquistas foram ao longo do tempo e agora em um pouco espaço de tempo o presidente da República, que a maneira dos trabalhadores verem é ilegítimo, está querendo acabar em um toque de caixa. Com faixas, trabalhadores manifestaram sua opinião reacionária às possíveis mudanças na legislação do trabalho e da Previdência. Portanto, as categorias se unem para fortalecer o movimento de greve neste dia 30, que é uma greve geral no país. É uma maneira que os trabalhadores têm legal de reivindicar os seus direitos e não perder direitos conquistados ao longo do tempo. A greve é a principal ferramenta de luta dos trabalhadores e é ainda uma forma de dizer ao governo que os cidadãos querem participar da decisão. Então, o manifesto é a oportunidade de fazer valer a voz das categorias.